Aplausos 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 Você é a mulher Que eu sempre sorri E me amei Mas você me abençou Pois você me abençou Pois você me abençou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Sena hora eu me deixou Sena hora me insistira Com marketing nem bem Ou hamas queitta